Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Star Wars Jedi Survival detonado 100% platina. Mas antes eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos novos contribuintes do canal. Muito obrigado, Cleverson Pereira, Denise Martins e o Henry Lima do Nascimento. Galera, valeuzaço mesmo pela grande ajuda que vocês estão me dando. Agradeço de coração por ajudar a mim e ao canal. Muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos. Já olhando um pouquinho pra cima, vamos empurrar aquele portão. E seguir por essa direção pra pegar mais um pergaminho. Só virar pra direita e cair aqui. Daí a gente olha pra trás e ele vai estar aqui neste cantinho. Daí a gente vai vir por este caminho aqui, que é o caminho principal. Esperar um pouquinho. Já vou selecionar essa arma aqui e vamos passar por essa entrada. Virar aqui pra direita e vamos eliminar aqueles inimigos. Vou começar com esse robô usando ataque auxiliar. Vou acertar ele três vezes pra usar a câmera lenta. Vamos finalizá-lo. Boa. Com câmera lenta dá pra puxar esses inimigos aqui, eles ficam suscetíveis. São daqueles que voam. Beleza. Daí a gente vai seguir por aqui pra pegar mais um pergaminho. Só puxar este portãozinho aqui. Entrar olhando pra cima. Vamos usar o gancho. Correr nessa parede. E o pergaminho vai estar aqui atrás dessa rocha. Junto com alguns vasos. Dá pra quebrá-los empurrando. Boa. Vamos pegá-lo. Certo. Agora vamos seguir por aqui. Daria pra descer direto, mas a gente tem que explorar uma caverna pra abrir um atalho. Que é essa caverna aqui, ó. Não é exatamente explorar, é só atravessá-la. Isso também faz parte de exploração pro 100% do jogo. Daí a gente vai seguir por aqui, ó. Por este portão que é o atalho. Agora vamos reto. Só apertar R1 ali pra ela liberar passagem. Vamos avançar aqui pra frente. Só ir reto por enquanto. Você só viu uma fração do meu poder, Calcastes. Daí a gente vai puxar isso aqui. A câmera vai se mover sozinha. Vamos seguir por essa direção só pra liberar este atalho. Daí a gente vai seguir por aqui pra pegar mais um eco da força. Só dar um pulo que a gente vai ser empurrado lá pra frente. Boa. Daí a gente vai virar aqui pra esquerda. E seguir pro final desse corredor aqui, ó. Pra pegar o eco. E aí? Beleza. Agora vamos voltar por este caminho aqui. E seguir reto pra pegar mais um pergaminho. Nenhum tesouro vale a sua vida. Aí. Vamos seguindo por aqui. E o pergaminho vai estar aqui neste buraco. Ó, só entrar por ele. Um lugar sem saída. Vamos pegar o pergaminho. Daí a gente vai voltar. E virar pra cá, ó. Daí a gente vir aqui pra esquerda. Vamos puxar isso aqui. Agora vamos vir pra direita. Puxar aquele ali à frente também. E correr por essa parede. Daí a gente vai pular aqui. Puxar aquilo ali também. Ó, o cenário vai se montar. Daí a gente vai voltar um pouco por aqui. Só pular diretamente ali. E usar o gancho. Daí a gente vai correr nessa parede aqui. E grudar no teto. Vamos pular e puxar a corda. Descer por aqui. Virar aqui pra direita. Vamos puxar este portão. E pular ali pro vento nos levar. Teremos uma cutscene. Bem-vindos. Oi. O campo de batalha imperial em Maza. A guarnição tá quase vazia. Dá pra atacar antes dos reforços chegarem. Parece promissor, mas... Meryn e Gris ainda não voltaram pra nave. Olha, assim que voltarem eu vou na frente e eles vão descansar, amantes. Você sabe que eles nunca vão aceitar descansar se você estiver em perigo. Você nunca desiste. E é isso que inspira a todos nós. Mas lembre-se de que aonde você for, eles te seguirão. Olha, eu sei que eu tenho forçado a barra ultimamente, mas... Desde que o Gris se periu... O que aconteceu com o Gris não é culpa sua. Mas desde então, você tem sido imprudente. Eu sempre penso em alguma coisa ruim que pode acontecer aonde vocês. É sempre bom reconhecer o seu medo. Mas não deixe que ele determine o seu caminho. Concentre-se no momento. Escolha a sua direção e haja com certeza. E confie que, independente das chances, conseguirá o que quer. Carl, confie em si mesmo. Confie na força. Exatamente. Beleza. Agora vamos seguir por aqui. Conseguiremos dar dashes no alto. Basta a gente dar pulo duplo e apertar a bolinha. E olha só que muito bacana. Vamos puxar este portão. Pular usando o dash. Assim a gente não é levado pela tempestade. Beleza. Vamos seguir aqui pela direita. E continuar seguindo o caminho principal. Vamos pular aqui com pulo duplo e dar um dash para alcançar. Vamos pular. Beleza. Vamos seguir aqui pela esquerda. Tem que dar o dash para alcançar. Aqui também. Só virar aqui para a esquerda. Continuar subindo. E teremos nosso ponto de save. Vamos salvar. Tenho que focar. Beleza. Daí a gente vai seguir novamente por essa saída. Vira aqui para a esquerda para usar essa corda aqui. Pular aqui tomando cuidado com o vento. E vamos eliminar aqueles dois inimigos. Começando com o cara do lança-chamas. Vamos puxá-lo antes que ele nos veja. Esse aqui eu vou eliminar na raça só para recuperar a mana. dando parry. Daí a gente vai vir aqui para a esquerda. Vamos escorregar nessa parede. Vira aqui para a esquerda. Vamos pular nessa parede aqui. Só usar o dash caso não alcance. Aqui também. Daí a gente vir aqui para a esquerda. Vamos grudar nessa grade aqui. Dá para eliminar aquele inimigo da direita na furtiva. Boa. Daí a gente vai correr por essa parede aqui. Grudar nessa outra grade à frente. E vamos subir. Já vindo aqui para a esquerda. Daí aqui a gente vai pular para a esquerda depois para a frente. E usar o dash. Aqui a gente pula. Vai para frente e dash. Beleza. Vamos grudar nessa grade aqui da direita. Vira aqui para a esquerda. E agora vamos vir aqui para trás para pegar mais um baú. Só grudar nessa grade aqui. Liberar este atalho. Vamos usar essa corda. Descer aqui. E o baú vai estar aqui à esquerda. Dá para quebrar esses jarros. Vamos abrir o baú. Beleza. Agora vamos voltar por essa mesma corda. E eliminar aqueles dois inimigos à frente. Vou puxar um deles. E o outro derrotá-lo na raça só para recuperar a mana. Boa. Daí a gente vai seguir por aqui. pular nessa grade. Vamos subir. Vir para cá. Vamos dar um pulo duplo para frente e usar o dash. E vir para cá para abrir mais um atalho. Boa. Aí a gente vai vir por aqui. Descer nessa área. Daí a gente vai subir nessa parede. Olhar para trás e pular aqui. A câmera é um pouco bugada nessa parte. E já estamos próximos de mais um pergaminho. Teremos inimigos aqui. Só subir nessa área. Vou puxar esse aqui. Esse aqui também. E eliminar esse aqui com o parry. Boa. O pergaminho vai estar logo aqui junto de um inimigo. Só que esse inimigo eu vou ficar só refletindo os tiros. Vamos. É que não dá para puxá-lo. Boa. E o pergaminho está logo aqui. Daí a gente vai voltar um pouco onde estavam aqueles inimigos iniciais. E entrar nessa parede aqui para pegar mais um scan. Que está logo aqui nessa parede. Vamos escanear. Daí aqui à esquerda vai ter mais um eco da força. parece bom demais para ser verdade. Só pegá-lo. O santuário do peregrino deve ser um bom local para o seu lugar. Agora vamos seguir por aqui. A proximidade com o arquivo é ideal. E com você hackeando o porto indo para a esquerda para salvar o jogo. E vai voltar a ser um porto seguro para quem mais precisa. Vou apertar quadrado. Beleza. Daí a gente vai seguir por aqui. Só pular e dar um dash. Agora vamos pular aqui. Pendurar. Levantar e usar o gancho aqui. Daí a gente vira aqui para a direita. Vamos pular nessa parede para descer. E teremos vários inimigos. já vamos virar aqui para a esquerda para eliminá-los na furtiva. É bem mais fácil na furtiva. Daí a gente vai subir aqui para eliminar o carinha do lança-foguete. Já vou puxar aqui dali para ele não alarmar. Tem um outro inimigo aqui embaixo. Só pular e atacar. E vai correr um outro aqui. Só puxar quando ele aparecer. Daí a gente vai pular aqui no meio do cenário para pegar mais um pergaminho. Só eliminar este inimigo aqui. Daí tem essa porta aqui. Vamos abri-la. Teremos dois inimigos aqui. Vou defender os tiros desse. Tem um outro inimigo igual aqui. Beleza. E o nosso pergaminho está aqui neste cantinho. Certo. Daí eu vou pegar essa arma e vir para cá. Vou puxar um desses daqui que atiram. Boa. Daí a gente vai descer. Vou deixar tudo lento. E eliminar primeiro este robô aqui com prioridade. Só bater nele sem dar tempo de reação. Vou desviar. Boa. Agora é só eliminar os outros inimigos. Beleza. Agora vamos vir na direção desta barreira verde. Seguindo por aqui. Vamos olhar aqui para cima. Vamos continuar. Essa parede aqui é um pouco bugada. Então vamos virar um pouco a câmera. Vir para cá e pular. Daí a gente vai vir para esta grade. Só subir. Vir para a direita. Vamos subir. Aqui teremos que ser rápidos. Vou pular. Na direção desta grade. Vir para a direita. Pular aqui. Beleza. Agora vamos só subir. Pular com pulo duplo. E usar o dash aqui para frente. Vamos escorregar aqui. E já estamos próximos de mais um eco da força. Chegando aqui. Vamos virar para a esquerda. Esperar essa máquina descer. Para correr naquela parede. Aí vamos até ela. Virar aqui para a direita. Aproveitar que a máquina subiu. E é aqui que vai ter o nosso eco da força. Vamos pegá-lo. Virar aqui para a direita. Vamos seguir por este caminho. Descer. Aqui eu não vou correr. Vou tentar pegar aquele inimigo ali. Que atira. Quando ele não viu a gente. Dá para puxá-lo. Fora isso. Ele não consegue ser puxado. Beleza. Agora vamos ativar este atalho. Seguir agora aqui. Para a esquerda. Da qual teremos quatro inimigos. Já vou puxá-lo. Este aqui também. E defender os tiros daqueles ali. Devolvendo. Boa. Daí a gente vai vir para cá para pegar mais um baú. Só mergulhar. Dá para apertar a bolinha para ir mais rápido. E aí a gente vem aqui pelo caminho da direita. Vai ter mais água à frente. Só mergulhar. E o baú vai estar aqui embaixo. Vamos abri-lo. Certo. Agora vamos segurar a X para subir para pegar mais um pergaminho. Só virar a câmera para poder usar o gancho. Daí a gente vai puxar essa porta aqui. E rapidamente vamos puxar essa corda aqui. Para a porta passar. Podemos soltar e pegar o pergaminho. Agora vamos voltar. Daí a gente vai olhar para cima. Tem essa corda aqui. Vamos puxá-la assim que der. É um pouquinho difícil mirar. e encaixá-la aqui. Certo. Daí a gente vai puxar essa porta aqui. Já vir para essa direção. Encostou. Vamos puxar essa daqui. Agora aquela ali novamente. E já estamos próximos de mais um scan. Só empurrar este botão. E o scan vai estar aqui nessa parede. Vamos escaneá-la. Certo. E aqui vai ter mais um eco da força. Vamos pegá-lo. Certo. Aqui vai ter mais um eco da força. Só que este aqui é demorado. É bom a gente ouvir para contabilizar. Ele demora um pouco. Certo. Já vou vir para cá. Podemos interagir com essa porta. Mas é melhor esperar o eco da força para contabilizá-lo. porque se ele bugar não vai contar. Beleza. Contabilizou. Vamos vir por essa porta. Teremos uma cutscene. Calma aí. A série Unda me mandou. Mestre Unda? Você usou a força. Você é Calcast. Fora de ir. O Império já está vindo. É. É por isso que isso tem de voltar para Mestre Unda. Esses códigos de contato não podem cair nas mãos do Império. Cuidado! Cuidado! Cal. Ele morreu. Toma isso. Vá rápido. Isso vai te proteger. Vai. Beleza. Agora podemos atravessar essas barreiras verdes com o dash. Olha só que muito bacana. Só que agora a gente vai salvar o jogo. Não tem jeito, Cal. Vai, Cal. Você consegue. O que você está esperando? Vou descansar. Beleza. Daí a gente vai seguir aqui pela direita, caminho principal da história. e utilizaremos bastante dessa nova mecânica a partir de agora. Isso ficou muito legal nessa parte. Vamos dar um pulo duplo. Usar o dash e o gancho. E sempre usar o dash nessa barreira verde. Daí a gente vai empurrar essa porta. vamos pular aqui. Usar o dash e subir. Novamente, vamos dar um pulo duplo. Dash e gancho. Aqui a gente vai utilizar bastante o dash. Essa parte ficou legal. e basicamente boa. A gente vai lá para a outra área externa. Dar um dash nessa barreira. Dash de novo. Daí a gente vira aqui para a esquerda. E tomem cuidado nessa próxima parte que a gente foi escorregar. Já vamos virando aqui para a direita. Boa. Certo. Conseguimos passar dessa parte. Teremos alguns inimigos à frente. O primeiro já está logo ali. Dá para pegá-lo na fortiba, mas eu vou continuar correndo. Puxá-lo. Daí a gente cai aqui. Vamos pegar essa corda. E teremos mais inimigos nessa área. Que estão aqui. vamos usar o ataque auxiliar. Daí eu vou puxar esse carinha aqui. Tentar refletir os tiros desses inimigos. Beleza. Daí a gente vai seguir por aqui para pegar mais um ponto de habilidade. só subir por essa parede. Daí a gente vem para o meio do cenário. Só pular aqui. E usar o dash nessa barreira verde. Boa. Vamos pegar o nosso ponto de habilidade. Beleza. Daí a gente vai vir para trás. Usar o dash aqui. Agora vamos sair dessa salinha. E vir para cá para pegar mais um pergaminho que está atrás dessa barreira verde. Está logo aqui no chão. Boa. Vamos salvar o jogo agora. Só apertar o botão quadrado. Beleza. Agora vamos continuar seguindo o caminho principal. Teremos mais batalhas. Inimigos já apareceram. Vou usar ataque auxiliar para prender esses três. Vou deixar todo mundo lento porque assim a gente consegue dar hit kill neles. Boa. Agora vamos avançar. Temos inimigos que atiram. Vamos. Pode atirar. Boa. Agora vamos avançar para cá. Tem inimigos com lança foguete. Vou deixar todo mundo lento. Vou devolver um foguete desse aqui. eliminar o resto. Boa. Vamos avançar. Teremos mais inimigos. Vamos. Pode vir. vou puxar isso aqui. Tem mais dois. Boa. Vamos avançar para uma cutscene. Vamos. Vamos. encarar eles. Confia em mim. É claro. Qual é o plano? Agora não dá para ficar. Você confia em mim? Sim. para dar sorte? Para dar sorte? Não. Para mim. para dar sorte? Vamos. Beleza. Agora vai ser bem bacana. Vamos dar um dash nesse portal. Sempre que vir aquele portal tem que dar dash nele. aqui não tem muito o que falar. É sem segredo nenhum. Essa parte é bem bacana para ter comentários por cima. Só seguir o fluxo que é bem facinho. Essa foi por pouco. Brinca. Essa coisa tem que ter um pouco fraco. Muito bom, Cal. Eu me agradeço ainda. aqui a gente vai pular de parede em parede e dar um dash para frente. vamos empurrar vamos empurrar beleza vamos avançar para esse portal aqui também boa e aí está o troféu por proteger o santuário do peregrino agora vamos vir aqui para salvar o jogo só apertar quadrado vou vir aqui em habilidades daí eu venho em força e vou upar essas habilidades aqui ó essa daqui também aí podemos fechar por enquanto é só isso beleza agora vamos seguir por aqui dando um dash indo lá para fora e aí a gente vai voltar por aqui para pegar mais um ponto de habilidade só dar um super pulo para cá usando o dash vamos subir daí a gente continua seguindo aqui pela esquerda vamos pular para aquela área ali daí a gente usa o gancho já vou pular naquela área e aqui está o ponto de habilidade daí a gente vai descer nessa área aqui pular nessa corda e usar esse ponto de descanso vamos vir em viagem rápida e selecionar esse ponto aqui ó o arquivo daí a gente vem aqui para trás vamos falar com o mestre cordova ele vai nos dar um rumor novo vamos falar de novo beleza conseguimos o arquivo agora vamos falar com a série para uma cutscene que bom que você voltou inteiro mestre cordova encontrou encontrou um jeito de cruzar o abismo os policiais de navegar o abismo acabaram em desastre e a república estava prestes a abandonar o projeto adivinha só quem se oferece para voar sozinho e descobre um planeta do outro lado Dagon usando os dados da viagem dele. A Kri inventou a bússola do abismo para indicar o caminho de Tarnalor. A república estabeleceu um assentamento. Os Jedi construirão um templo, como você disse, Cal. Infelizmente, tempos de paz e prosperidade foram interrompidos quando os saqueadores da hora exterior vieram. Eu também vi, mas como eles conseguiram cruzar o abismo? Ele deve ter roubado a bússola. Não se preocupe, não vamos ser tão descuidados. Sobrepujada, a república abandonou Tarnalor e o conselho Jedi ordenou a Kri que destruísse as bússolas. Degan Guerra se recusou e se rebelou contra a Ordem. E este é um Gendai. Eles não costumam se aliar a outras espécies. Parece que Ravis trabalha com o Degan há muito mais tempo do que pensamos. Então a Ordem mandou o Jedi pegarem as bússolas. E o Degan matou eles por causa disso. Jedi matando o Jedi. Mas Santari disse que Degan era a chave pra Tarnalor. Talvez ele seja. Jovem Jedi. Apesar dos meus esforços, as bússolas que trouxe não tinham mais conserto. No entanto, registros indicam que três passaram em branco. Então você acha que um ainda pode estar por aí? É. E Degan mandou seu exército atrás delas. Eu pediria que você nos ajudasse, mas eu conheço esse olhar. Que olhar? De esperança. Aquele planeta é um refúgio pra quem se opõe ao Império. Você vem com a gente? Quer dizer, o Gris pode arranjar espaço na Mantis pra todo mundo. Não. Esse lugar precisa de mim. O caminho oculto precisa de mim. Cordova? Sinto muito, meu amigo. Mas por hora meu lugar é em Jedha, com o Zeri. Vou preparar um data stick para você ter acesso aos nossos dados aonde sua jornada te levar. Deixa eu adivinhar. você também vai ficar. Quando nos conhecemos, achei que o que compartilhávamos era... algo único. Sobreviventes. Lutando juntos contra o Império que levou nossas famílias. É. Você me fez ver que eu não estava sozinho. E você também? Mas existe uma galáxia repleta de pessoas que sofreram como nós. É como a Zeri disse. Pode ter encontrado um santuário para eles. Talvez. Se conseguirmos chegar lá. Eu vou com você. Além disso, já faz muito tempo que não deixo o gris de cabelo em pé. A gente se vê na Mande, irmã da noite. Beleza. Agora vamos vir aqui pela direita para pegar um baú que antes não dava para pegar. E agora dá. Só vir aqui para a esquerda. Daí a gente vir aqui para a esquerda novamente para entrar por essa passagem. Já vamos dar um pulo duplo. Usar o dash. E o baú vai estar aqui à esquerda. Vamos abri-lo. Beleza. Daí a gente vai vir para cá pular de parede em parede para pegar mais um pergaminho. Olha essas teleportadas que a câmera dá. Acho isso muito feio. Certo. Daí a gente vai vir aqui para a esquerda. E o pergaminho vai estar aqui neste cantinho. Daí a gente vai vir para cá para pegar mais um pergaminho. Só pular para aquele lado ali. e ali está o pergaminho. Daí aqui à esquerda vai ter mais um ponto de habilidade. Ali está ele. Beleza. Daí a gente vai descer devagarzinho. Vou mover a câmera. Daí a gente vai virar para cá. E agora vamos vir para o ponto de save. só utilizá-lo. Vir aqui em viagem rápida e vamos selecionar base na coreta. Chegando já vamos vir aqui para trás subir nessa área para pegar mais um pergaminho. Vamos subir aqui à esquerda desse cantinho aqui. Daí a gente sobe aqui à esquerda novamente. Vamos virar para cá e pular naquela área com o dash. Daí a gente vai subir aqui. É um pouco bugado porque ele não agarra. E vai ter um daquele inimigo que sai correndo com o nosso coletável. Então vamos parar de correr aqui. Ele vai estar aqui dentro. Vamos mirar e atacar as distâncias. Aí vamos pegar o pergaminho. Beleza. Daí a gente vai descer por aqui de forma que amorteça a queda. vamos continuar descendo por aqui. Daí chegando aqui no chão vamos chamar uma montaria tem uma ali. No caso só apertar R1 que qualquer montaria vem. Boa vamos subir nela. E agora seguir na direção daquela barreira verde. a gente vai pegar mais um rasgo lá. No caso o rasgo da determinação. Só dar um dash aqui e vamos interagir com o rasgo. Eu acho esse rasgo bem divertido só que tem que treinar algumas vezes para passar facilmente. Certo aqui nesse começo eu vou dar o dash na hora certa já é difícil agora por exemplo olha bug vocês viram só não encostem nessa barreira azul aqui deu tudo certo por enquanto só esperar boa vamos pular nessa barreira dando dash vou pular naquelas barreiras na hora que eu tiver preparado agora por exemplo entrar neste portal já vamos correr na direção dessa parede dar o dash pulo duplo e dash de novo nessa parede e aqui já é basicamente o final boa conseguimos completar o rasgo da determinação só esperar agora aí podemos sair deste lugar vir aqui para a esquerda para pegar uma montaria vou pular diretamente nela daí a gente vai seguir por aqui para pegar mais um scan só pular nessa parede aqui subir já vou trocar para lâmina dupla porque a gente vai enfrentar o inimigo daquele que atira bastante vamos pular deste lado aqui usando o dash agora vamos subir aqui à esquerda e o inimigo vai estar logo aqui ó vamos refletir todos os tiros dele certo e o scan vai estar logo aqui à direita já vou trocar de arma vamos vir para cá eliminar alguns inimigos para completar a porcentagem de exploração já vou pular na direção desse inimigo bater e defender vamos finalizá-lo boa tem mais inimigos aqui agora só falta esse aqui beleza podemos voltar agora pelo mesmo caminho seguir para essa área aqui para pegar mais um eco da força teremos uma grande puzzle neste lugar vou eliminar aquele inimigo ali na furtiva certo daí a gente vir aqui para trás vamos empurrar essa esfera e agora vir por aqui para pegar o eco da força só correr nessa parede vou pular para cá usando o dash o eco da força está logo aqui beleza daí a gente vira a câmera para cá vamos empurrar essa esfera para lá voltar pelo mesmo caminho de onde viemos daí a gente vai empurrar essa esfera aqui certo agora vamos voltar para cá já virar aqui para a esquerda pular aqui também e subir por essa parede teremos uma outra esfera aqui em cima essa puzzle é bem complexa vamos vir aqui para este cantinho e puxar aquela esfera ali certo agora vamos voltar pelo mesmo caminho só descer aqui agora a gente vai empurrar essa esfera novamente voltar para cá vamos seguir por aqui e já estamos próximos de mais um baú ao subir aqui vamos virar para a esquerda e empurrar essa esfera aqui para lá daí a gente vira para atrás e olha só o caminho da esfera mudando vamos só esperar daí a gente vai empurrar essa espera aqui boa daí a gente vai vir para cá para pegar nosso baú inclusive teremos dois inimigos no local só virar a câmera para cá subir nessa parede e eliminar estes dois inimigos boa o baú vai estar logo aqui certo daí a gente vai vir para este cantinho aqui olhar para cima e usar essa corda aqui e teremos mais um eco da força inclusive também tem inimigos já vou deixar todo mundo lento vou bater neste inimigo aqui boa tem aquele ali que voou vou tentar puxar e agora só falta este robô só bater bastante nele boa e o eco da força vai estar logo aqui certo vamos empurrar essa esfera e aqui vai aparecer um novo espaço para talento só esperar demora um pouquinho uma proposta considerável esta galáxia é grande demais para uma só mente e uma só vida mas ela nunca e vamos pegá-lo beleza daí a gente vai vir para este passarinho aqui pular na patinha dele e agora vamos seguir para o save que está logo ali à frente só ir reto por enquanto salvar o jogo para garantir tudo isso que a gente fez dá para ir a pé mesmo nem precisa chamar a montaria a gente já está bem pertinho mas se quiserem podem chamar eu vou salvar porque minha energia costuma cair bastante aqui em casa e aí eu tenho que recomeçar desde o último save é vindo a pérola não tenho certeza mas acho que é melhor pegar a montaria já vamos subir aqui e salvar só apertar quadrado beleza daí a gente vai vir para a direita pegar uma dessas montarias e seguir por essa direção aqui para pegar mais um ponto de habilidade só subir aqui vamos continuar seguindo esse fluxo virar para cá e agora aqui a esquerda para grudar nessa parede e continuar seguindo pela esquerda daí a gente vai subir nessa parede aqui ao lado chegando aqui vamos virar para a direita e pular nessa parede aqui com o dash subir um pouco vir para cá vamos pular vir para frente usar o dash e falar com este npc para pegar o próximo coletável teremos que usar o truque mental porque ela vai abrir a porta para a gente só apertar r1 nesse momento e colocar qualquer opção vou colocar sem valor beleza a porta aqui foi aberta vamos pegar o coletável que é o ponto de habilidade ó essas teleportadas de câmera que eu odeio deixar nos vídeos porque dá a sensação de que foi corte inclusive muitas pessoas falam que foi corte mas não foi daí a gente vai vir para cá na direção desse pássaro para pegar mais um pergaminho só vir aqui para a esquerda vamos continuar seguindo aqui pelo cantinho da esquerda e subir aqui ó aqui está o pergaminho beleza e para descer vamos vir por aqui por essa parede certo daí a gente vai chamar uma montaria que está ali só apertar r1 esperá-la vamos subir nela e seguir agora para o ponto de save vou ignorar os inimigos só vir para cá vamos usar o save vir aqui em viagem rápida e vamos descer para essa opção aqui ó queda do assovio aí chegamos só que a gente vai continuar apenas no próximo vídeo vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos estamos com 30% no total e o troféu que nós conseguimos nesse vídeo foi esse aqui pelo caminho e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal caso não seja inscrito é só um cliquezinho não custa nada mas me ajuda muito valeuzaço fiquem com deus até a próxima e tchau 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 tchau